Olá bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos com uma nova série de modo carreira E eu vou fazer esta série de modo carreira com um clube que eu gosto bastante Que é o Sporting, a minha equipa favorita, a minha equipa desde a nascença Eu sou apaixonado por futebol, o Sporting é a minha equipa Para mim é a melhor equipa do mundo Eu aqui já atualizei as transferências da última janela Por exemplo, o Pablo Sarabia, o Pablo Sarabia, aliás, até o converti para MC 83 de overall, já pus aqui O Nuno Mendes também já está aqui no PSG Como eu estava a dizer, o Sporting é um gigante do futebol português E é o meu clube favorito Eles têm 24 títulos, embora muita gente discorde Dizem que eles só têm 19 e assim Mas, epá, isso é umas confusõezitas Mas o Sporting é um grande clube Já ganhou uma taça das taças Acho que agora é o equivalente à Liga Europa Por isso podemos dizer que o Sporting já tem uma Liga Europa Embora os outros dois grandes do futebol português, o Benfica e o Futebol Clube do Porto Já tenham duas ligas dos campeões O Sporting, no máximo, que ganhou foi uma Liga Europa Por isso temos que respeitar o Sporting um bocadito Mas, o bom é que eles foram campeões nacionais Na época de 2020, 2021 E há uma semana, faz amanhã uma semana Que eu estive lá pela primeira vez Concretizei o meu sonho Sim, este é o meu sonho De ir ao estádio José Alvalade E eu concretizei o meu sonho Fui lá, não pude ir dentro Por exemplo, não pude ir ao Realvado e assim Nem às bancadas Mas, fui à Loja Verde, comprei umas coisas E isto foi o meu sonho Foi a minha primeira vez Também só não vi o pavilhão João Rocha, por sorte E foi a minha primeira vez Vi os autocarros do Sporting Vi, assim, o ATL Leonino Vi muita coisa E o Sporting só foi campeão Graças ao Varandas, aos jogadores E também a este homem aqui, o Rubén Amorim Ex-jogador do Benfica Que nos... Que apostou em jogadores jovens e assim E fez-nos ganhar o campeonato E a taça da Liga Vamos responder a esta questão Estava a mencionarmos a vitória na Liga Eu vou dizer que devemos tentar entrar Na UEFA Champions League Não sei se o Sporting de Jalá está este ano Este ano que eu digo aqui no PES Porque na vida real está, não é? A vida real do grupo é Ajax Dortmund e Besiktas, acho eu Por acaso o Besiktas também vai ser Vai ser adversário do Sporting, não é? No meu último vídeo aqui do canal Postei aqui um vídeo Sobre o meu maior carreira com o Besiktas Ah, e outra coisa O Sporting ganhou... O Sporting empatou com o Porto 1 a 1 em futebol E depois perdeu também em handball Na supertaça de handball Perdeu com o Porto Mas no futebol o Sporting empatou com o Porto Eu acho que foi um bom jogo Equilibrado para os dois lados O Porto não estava a ser muito bom na primeira parte Mas tentou e foi melhor na segunda O gol do Porto foi muito bom em dois dias E pá Temos de respeitar o Porto Aqui, quais são as hipóteses de ver a liga? Vamos dizer que temos de respeitar as outras equipas E outra coisa Outra coisa que eu quero dizer Muita gente me pergunta Ah, e a Master League com o West Ham? E o que é que tu vais fazer à Master League com o West Ham? Eu não vou produzir mais a Master League do West Ham Por duas razões A primeira é que Eu não estava a correr muito bem Mas claro que eu Se não fosse o caso que eu vou dizer a seguir Eu continuava a Master League E outra coisa Era Foi burrice Minha Porque eu lancei o quarto episódio E depois saí do PES Só que o PES Não é como o FIFA Que guarda automaticamente a carreira Tu tens que aguardar mesmo Antes de sair do jogo E eu esqueci-me de fazer isso Ou seja Quando eu vou abrir a Master League Com o West Ham Ainda lá estão os jogos para fazer Do Chelsea e do United Por isso Não vale a pena continuar Não vale a pena agora apagar o quarto episódio Para fazer outro Vamos fazer este do Sporting Que tipo de futebol quero jogar esta época? Eu vou dizer que Quero um futebol limpo Com desportivismo mesmo E pronto Primeiro Vamos ver a equipa Ver como é que a equipa está E organizar a equipa Da equipa titular Que eu quero ter Vamos lá Primeiro Adana Baliza Fedal Coates e Inácio Palhinha Pablo Sarabia Mateus Nunes E Pedro Porro Jovane Jovane ou Nuno Santos? Estou nessa dúvida Ai não Mas o Nuno Santos já está à média Até o esqueço Jovane Cabral Paulinho E Pedro Gonçalves O capitão é o Coates Acho que não há aqui mais nenhum capitão Que aumenta a química Senão até o punho lá Deixa eu ver Não é mesmo o Coates Por isso Coates capitão E vamos aqui Já à minha equipa Para ver Os jogadores Antes disso Eu quero vos agradecer E pedir desculpa Ok Agradecer porquê? Por termos chegado A 130 views No meu vídeo De apresentar o option file Mano Por favor A sério Eu tive 130 views Para mim já é uma grande coisa Estou habituados a ver o YouTube E assim Eu também estou Mas pronto Para quem está a começar agora É bom É muito bom Não é? Porque se virmos A segunda O segundo vídeo Mais visto depois desse Tem 100 views a menos Ok? E por favor Peço Subscrevam o canal Por favor Subscrevam-se Se faz favor Subscrevam o canal Epá E sabem que isso me ajuda muito Porquê que não fazem? Ah Com licença E depois Quero vos pedir desculpa Porquê? Com licença Eu às vezes Nas lives E nos vídeos Eu peço-vos Desculpa E paro um bocadito Com o microfone Mas isto é uma explicação Isso é porque Ou alguma pessoa Me está a ligar Ou eu preciso De fazer uma coisa Pronto Mais ou menos Por exemplo Alguém quer falar comigo Sobre uma coisa Ou alguém me está a ligar Ah Pronto E Queria-vos pedir desculpa Por exemplo Agora se alguém me ligar Eu vou-vos pedir desculpa E vou atender Não é? Não vou deixar A pessoa lá Preocupada Só para estar a fazer um vídeo Ok? Espero que compreendo isso E quero-vos pedir desculpa Sobre isso Então A Dana Elisa Vai ser o nosso titular João Virgínia Suplente André Paulo Vou-lhe pôr Para Lista de empréstimos Com a Ates Fica Luís Neto Eu vou fazer assim Vou pôr aberto A propostas razoáveis Não vale a pena Colocar na lista De transferências Porquê? As propostas razoáveis São aquelas que estão Ao nível do preço Do preço de mercado Do jogador Ora Se nós adicionamos A transferências E recebemos Pá e um milhão por ele Sendo que ele vale Dois milhões Não vale a pena Então para não votar Se para acontecer isso Essas propostas Podem aqui A razoáveis Que exijam O preço de mercado Do jogador Assim já não tem Já não estão preocupados Para que clube É que vai oferecer mais E não sei o quê Já oferecem tudo igual Falou mais Fedal fica Gonçalo Inácio Também fica Tiago e Lori Mesma coisa Razoáveis Rubénos Vinagre Pode ficar Vai ser Principalmente Pelo menos para agora Vai ser o titular Da lateral esquerda Lemor Pode ser também Lista de transferências Flávio Nazinho Lista de empréstimos O Jogai O Jogai fica E o Rosier Também Pronto Palhinha Fica Sem discussões Eduardo Henrique Pode ir Já tubar Ataco Por empréstimo Do CRB Pablo Sarabia Fica Claro Mateus Nunes Também O Garto O Garto Eu vou pôr Para empréstimo A mesma coisa Com o Daniel Bragança E com o Dário Açúgo E assim Rodrigo Fernandes Dário Açúgo Tomás Silva Pode ir Tudo Jovem Cabral Fica Nuno Santos Fica Pedro Gonçalves Fica Tabata O Tabata É a mesma coisa Pode ir aqui Para Razoáveis Coisas Paulinho Fica E Tiago Tomás Também Pronto Olheiros Eu vou fazer Assim Eu vou Da primeira Vou pôr Com matar pontos fracos Pela Europa Pela Europa Mas vou pôr aqui Em desenvolvimento De ter atenção Para quê? Para Depois Não estar a vir Gás de 30 anos Estão a perceber? Pronto E depois Também Com matar pontos fracos Aqui Só que Na América Do Sul E também Ter Não Não é ponto Seu geral Peraí Peraí É em desenvolvimento E Também Aqui Na Ásia Eu vou pôr Com matar pontos fracos Como é que está? Ásia Oceania Em desenvolvimento Também Pronto É só isso E vamos partir Para o seguinte Deixe um like E inscreva-se no canal É sempre a mesma teoria Mas isso ajuda-me A chegar Pelo menos A uns 20 30 inscritos Vai ser O meu objetivo Ainda não vou criar Meta de likes Porque sei que pouca gente Assiste aos meus vídeos Por isso Não vou Só se eu disser Ah Meta de likes Um E acho que isso vai Alguns vídeos Não Mas no outro Chego a Pronto Vocês entenderam Chego a Concretizar a meta Mas eu não vou fazer isso Cucureia Ah Eu também Ó O Alheiro Trouxe-me Cucureia Mas ouça uma coisa Eu Atualizei Mais de 92 Transferências Do Mercado De transferências Só que Espera aí Vou recusar aqui Uma proposta Pelo Ada E Eu esqueci-me De salvar Ou seja Ficou tudo perdido Foi tudo Para o lixo Então Algumas Estou desatulizares Por exemplo O Cucureia Acho que na vida real Foi para o Everton Se eu não me engano Desculpem se eu errar Mas Aqui ainda está no retáfia Porque me esqueci disso Pronto Flávio Nazinho Aqui para o Farense Vai para o empréstimo Ah Já mais Ah Rodrigo Fernandes Vai para o E-Capa de Atenas Há um Vai para o Tonella Também Não É o Dário Acha o Pote Vente Da Holanda E o Tomás Silva É este Que vai para o Tonella Da minha cidade Viseu Tumba E Não sei o que é que foi este Tumba Vamos seguindo Para ver se chegam mais propostas Já emprestamos Quatro jogadores Já fizemos uns bons negócios Dia 16 aqui Este vídeo vai ter para aí Uns 15 minutos e meia hora Tá Eu tenho recebido Alguns comentários Seja De pessoas que me assistem Seja pessoas No Whatsapp E assim Que Me dizem Ah Fiz Meia hora é fiz Porque Como tu falas Bué E entreteis Bué Não Não fica tipo uma seca Estar a ver isso Então Parabéns E fica bom O vídeo Michel O alheiro indicou-nos Aqui O Michel Mas nós já temos avançado Esquerdo Dois Aliás Acho Também não é a minha opção Léo Pereira Posso adicionar os meus listados Para ter aqui uma ideia dele Na Ásia Também Ó Stark Ah não Espera Isto é Ah Isto é Ásia-Oceania Espera aí uma coisa Porquê que está aqui Um jogador alemão Não sei porquê Arca Marfif Não sei Para o olhar dele Deve ser bom Mas é a mesma coisa Do Michel Não Não me interessa muito Mas já adicionei Os jogadores listados Pronto Outra coisa Ó É o que eu estou a dizer Ó Razoáveis Eu ofereço quase um milhão a mais E isto eu vou renegociar Para mim um milhão a mais Ó Três milhões e dois Tá Só para Para aumentar um bocadito E vamos jogar contra o Chelsea Para a Pre-Champions Eu vou jogar o primeiro jogo E depois No próximo vídeo Ah Eu jogo A primeira jornada da Liga Eu não sei se jogo todos os jogos Simulo Alguns só jogos importantes Não sei Só sei que o Rubinho Casa Vai pagar três milhões Pelo Luiz Neto e Valvaldo aqui Não tem nada contra o Luiz Neto Aliás É um excelente jogador Ah Mas Cabe no nosso orçamento Ah Trinta e cinco Demos trinta e cinco milhões E temos aqui o Leo Pereira Leo Pereira Pode ser uma boa opção Mas Para já Ainda não Só se for tipo Para Para o lugar do Fedal Porque eu gosto Eu gosto E quero Ah Jogar com o Inácio Ah Por isso Pronto Eu vou jogar com o Inácio Aqui Câmara Eu acho que posso fazer uma Aqui Uma Eu queria um Um aéreo mesmo Isso Oh Isso Perfeito Se vocês não tiverem a gostar Eu sei que pouca gente assiste os meus vídeos Mas Se vocês não tiverem a gostar Por favor Comentem Comentem também o que é que vocês acham Ah Se está bom Se não está bom O que é que devo melhorar Ah E pronto Vou deixar aqui O Luís Neto Ah Para ele fazer a sua Despedida do Sporting Ah E vou pôr aqui Os suplentes Só vou pôr um médio Porque Pronto O Ricardo O Ricardo Jogai Lá está Ele é defesa Mas eu Eu considero Mais médio A ele Do que O Vinagre Com licença Com licença Então Outra da relva longa Os seus relvados secos Ah Deixa-me só Recebi aqui uma mensagem Pronto Já respondi Peço desculpa Ah Mas eu já adicionei Aqui no Chelsea Por exemplo O Lukaku E o Saúl E o Sarro De volta Com licença Desculpa E Já adicionei Os principais Três referências Estou a ver aí O Saúl Já adicionei Também o Luke De Jong No Barcelona Com licença Desculpa E o Griezmann De volta Ao Atlético Com licença Também adicionei Pronto Aqui o Sarabia E assim e tal E vamos jogar Aqui contra o Chelsea O último jogo E o primeiro O primeiro jogo Da série E o primeiro e último Jogo deste episódio Este episódio Foi só para conhecer A equipa E tal Ora lá Já joga O Sporting Sarabia Resolveu atirar Não faço mais nada Só acaba o episódio Pedro Porro Pedro Gonçalves Mete para ele Pedro Porro Devolve no Pedro Gonçalves Sarabia Do outro lado Nuno Santos Joga atrás Fedal Coatas Inácio Passa para Pedro Porro Joga no meio Palhinha Sarabia Está a fazer um bom jogo Passa do outro lado Nuno Santos Cruzamento Corte A bola fica com Pedro Gonçalves Num 1 2 Pedro Porro Quase Quer a bola para Pedro Gonçalves E aponta Pedro Baliza Para Kepa Guarda-redes do Chelsea Bom Como eu estava a dizer O próximo episódio Vai ser mais analítico Vou-vos mostrar As táticas Que eu uso No Sporting Vamos também Fazer a estreia No campeonato Ver quais são Os pontos fracos Da equipa Tudo ok Para já Campo para o Chelsea Ziets Vai bater O canto Cruzamento Ah não Meu Deus do céu Isto foi golo Eu mandei o guarda-redes Chocar a bola E ele não secou Então o Saúl fez um golo Um a zero Para o Chelsea Ora lá Pedro Gonçalves Pedro Porro Perdeu a bola Ora o Pulisic Corte de Coates A bola fica com o Pulisic Os homens do Sporting Não conseguiram tirar a bola ainda Joga Chelsea cruzamento E é canto Bateu em Gonçalo e Inácio Para lá Cruzamento Para fora Quase que era golo do Chelsea Ziets cruzou E não sei o que Acho que foi A Spillicueta Que mandou para fora Gonçalo e Inácio O Ates Para quem não sabe O Chelsea é uma das maiores equipas Da língua inglesa Ok E a língua inglesa é a melhor liga do mundo O Chelsea é uma das melhores equipas do mundo Olha O Chelsea Ah não Era o Sporting Não esquecem Desculpa Tchibol Rutger Thiago Silva Sarre Aspillicueta Joga para a frente Corte Fica com o Chelsea Lukaku Olha Lukaku Arremato de Lukaku Golou 2-0 Estamos a sofrer contra o Chelsea Estamos a sofrer contra o Chelsea Ah Olinho Pedro Porro Passe Corte de Rutger E é o intervalo Um remato para nós Quatro rematos para o Chelsea Três rematos à baliza para eles Dois golos deles Por isso nós estamos a jogar pior Mas a poste de bola somos nós que a temos A poste de bola somos nós que a temos Mas Desculpa Com licença E Desculpa Estar assim sempre E Mas Mas Vamos tentar melhorar Oh Não Não Sanjo Passo aqui Para Jovano Cabral Isto até pode ser bom para vocês Mas para mim não é A câmera Para mim não é Pode ser assim Um relevado Já jogava com esta Câmara Há muito tempo Já joguei com isto Há muito tempo Há 4-5 anos Que já jogo com esta Câmara Agora não é a minha principal Mas às vezes ainda há uso Mas antes era Esta era a minha favorita Pablo Sarabia Faz ali uma tabulinha Com o Santos Meu Deus do céu Exaltou-se Ziet Recuperou ali a bola Esta câmara é fixe Mas também é complicada Para ver onde é que o Chelsea está Olha o Kako Bate na cabeça de Pulisic E vai para o Sporting Olha a bola Pedro Porro Palhinha Pedro Porro Passa do outro lado Sarabia faz ali uma tabulinha rápida Com o Paulinho Passa por Há 5-50 Só cá o Fora de Jogo De Nuno Mendes Tirou o Pedro Gonçalves Vou pôr o Taraba O Taraba Ai oh meu Deus Eu estou mal hoje O Tabata O Tabata Então Eu vou pôr este no estádio Esta é a que eu uso Desde o FIFA 20 Do FIFA não Do PES 20 PES 2020 Aliás E lembrando que aqui Há a segunda mão Isto é playoff Da Liga dos Campeões Ou seja Se nós ganharmos ao Chelsea Nós Vamos para a Liga Europa Se nós não ganharmos ao Chelsea Não Espera Oh sofreu um gol Com esta macacada toda Fogo Se nós ganharmos ao Chelsea Vamos à Liga dos Campeões E se não ganharmos Vamos para a Liga Europa Olha lá Estamos a perder 3-0 Vou pôr a equipa toda no ataque É tudo É Giovanna Nuno Santos Passa ali para Sarabia Sarabia para Paulinho Domina e remata Grande defesa Que é Paris A bala O Sporting agora A responder muito bem Joga Aspilicoeta Menos de 15 minutos Que faltam para acabar o jogo Espera Está aqui uma pessoa a ligar-me Espera Tudo E E Tô E Peço muitas desculpas, era uma pessoa que me estava a ligar. Olha Zietz, cruzamento, corte. Bola para a palhinha. Bola para a palhinha. Adan, bora, atira lá para a frente. Adan, cante. O Chelsea é o campeão da Liga dos Campeões, só para relembrar. Jovane, na vida real, claro. Nuno Santos, passa para Jovane. Jovane para trás. Sarabia, é o livre. Mas vai a Sarabia. Bola para a frente. Coates, passa para Jovane. Passa para Nuno Santos. Cruzamento, o palinho para fora e acaba o jogo. Final do jogo. Perdemos 3-0 em casa. Contra o Chelsea. Acontece, não é? Acontece. E provavelmente vamos para a Liga Europa. Mas... É assim que corre a vida. E é assim. Muito bem. Vamos para o final deste vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.